Fala rapaziada, eu sou Brené Mariano e é o seguinte Esse vídeo eu tô começando com uma voz um pouco mais baixa Porque hoje nós vamos fazer uma loucura Nós vamos fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no canal E é uma ideia que eu tive junto com a Natália De espionar a Alexa durante o dia inteiro, tá? Então assim, eu não sei qual vai ser o resultado Pode ser que não aconteça nada Ou pode ser que a gente veja O que que a Alexa tá tramando a gente, tá? Porque ó, é o seguinte Pra quem acompanha o canal percebeu que nos últimos vídeos que eu fiz com a Alexa Ela tá se comportando de uma maneira bem estranha, tá? Nos vídeos aí que eu boto ela pra falar durante a noite Mais ou menos lá perto das 3 horas da manhã Ela começa a ficar bem estranha E receber umas coisas bem estranhas Como se a todo momento tivesse alguém aqui em casa Sendo que não tem ninguém A casa é de boa, só tem eu e a Natália, entendeu? Mas ela se comporta de uma maneira bem estranha Eu quero dizer o que que ela tá se comportando desse jeito Inclusive alguns vídeos que eu fiz com ela dentro do carro Ela me dizendo aonde ir Na primeira vez ela me levou numa igreja abandonada E na segunda vez ela me levou no seu interno Então assim, tá estranho, tá bizarro Eu não sei porque que ela tá fazendo esse tipo de coisa E hoje a gente vai tentar descobrir, né amor? Sim Vai ser complicado Porque assim, pra quem não sabe a Alexa A que eu tenho, ela não tem câmera Tem algumas Alexas mais avançadas Que elas tem uma câmera, tem uma tela e tudo mais Mas a minha, ela só tem microfone Então ela só escuta o que a gente tá falando Ela não consegue ver o que a gente tá fazendo Não consegue ver nada dentro de casa, entendeu? Ela só uma caixa de som Que tem também microfones que escutam a gente Então basicamente pra gente fingir Que a gente não tá aqui em casa A gente só tem que tentar não fazer barulho Ou pelo menos fingir que a gente não tá em casa É, não fazendo barulho na verdade, né? A gente vai sair, né? É, a gente vai fingir que vai sair de casa E vai tentar voltar sem fazer o mínimo barulho Pra ela pensar que a gente não está aqui Lembrando que ela não tem câmera Então você não consegue ver A gente pode passar na frente dela Que se a gente não tiver fazendo barulho Ela não vai saber que a gente tá na frente dela Ah, então é o seguinte Nesse vídeo nós vamos tentar espionar ela Então eu já peço pra que você deixe bastante like aí embaixo, tá? Se deixa muito like E se inscreve aí no canal Se você não for inscrito, se inscreve Pra você não perder nenhum vídeo, tá? Pra você não perder os próximos vídeos Que a gente pode fazer com a Alexa E se hoje a gente não vê coisas bizarras acontecendo E se não quiser descartar essa Alexa logo Mas eu acho que a gente não vai querer fazer isso não Porque por mais que ela esteja bem bizarra Ela ajuda a gente bastante, né amor? É verdade Em algumas tarefas aqui, cara Vamos lá então, amor Tá preparada? Mais ou menos Então ó A gente tem que primeiro sair ali Começar a fingir que tá pegando algumas coisas E tá lá Vamos embora e tal Pegar chave de carro Pegar na carteira e tudo mais Fingir que tá saindo Sair pela porta Fechar Fingir que trancou E voltar Só que na parte de voltar A gente não pode fazer nenhum barulho Pode ser? Então tá amor Então vamos logo Pra gente não atrasar Tamo saindo de boa Pegou tudo que você precisa, amor? Peguei Eu também peguei, ó Peguei aqui minha chave e tal Carteira Vambora? Vamos Vamos sair Alexa, estamos saindo Perfeito Estarei aqui quando você voltar Ok Obrigado, viu? Vamos lá Tchau Eu vou fingir que vou trancar Falta Tá feliz que tranquei Nessa parte de agora Acho que a gente saiu de casa Agora a gente tem que voltar Entrar sem fazer o não E se esconder Tá? Vamos 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 Agora a gente tem que se esconder A gente tá escondendo Atrás da mesa Rapaziada Vem aqui, ó Alexa Tá escondida ali, ó Olha ela ali Tá escondida ali Meu Deus Os galhos sabem que a gente tá aqui Faz silêncio, Ted Por favor Meu Deus Não, Ted Não Não rola pra gente, não Não, Ted Meu Deus O Ted tá quase Envenendo a gente aqui Para A gente vai ter que vir A gente vai sorrir Meu Deus Para, Ted Faz carinho dele pela janela Isso, meu filho Meu Deus do céu Calma Meu Deus do céu Ele achou que estava querendo pegar ele Tem que ficar muito quieto Você acorda Tá? Tá bom E esperar até o momento Que ela vai fazer alguma coisa Ou esperar o dia inteiro pra nada É certo A gente não sabe se ela vai fazer alguma coisa Meu Deus do céu O Ted tá falando muito Enfim Vou esperar aqui, galera E se ela vai fazer alguma coisa Eu tô com vocês Vou passear É o seguinte Já passou muito tempo Que a gente tá aqui E a Letícia não fez nada Ainda, mano Eu não sei se ela fica assim Sempre que a gente sai As vezes realmente Ela não faz nada E eu tava pensando que faz Mas enfim A gente vai ficar aqui Esperando mais um pouquinho Sei lá Vamos ver se ela vai fazer alguma coisa, né? Então, tipo Eles já foram Agora podemos ficar à vontade Ela falou que agora Eles podem ficar à vontade Mas eles quem? Ela e alguém É bizarro E não tem ninguém aqui em casa, velho Porque senão apareceria Olha só Olha só, rapaziada Tem ninguém aqui em casa, mano Rapaziada, é o seguinte Eu tô falando com a Nathalia Que eu acho que eu vou fazer uma ronda pela casa Pra ver se não tem ninguém mesmo Porque a Alexa não falou isso à toa, velho Eles vão ter ronda, gente Você acha que eles vão demorar para voltar? Meu Deus, tá falando da gente Ela tá falando da gente Ela tá falando da gente Ela tá falando Você acha que nós dois vamos demorar para voltar? Eu vou ver Eu vou olhar Eu vou olhar pela casa Eu tenho que ver se tem alguém aqui em casa Ela tá bem ali, ó Fica aí escondida, tá? Tem alguém aqui em casa Deixa eu ver Tem alguém aqui no quarto Pelo menos aqui no quarto eu consigo falar um pouco mais alto com vocês Mano, tá muito estranho, velho Até que você simplesmente parece que tá conversando com alguém Sendo que não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui em casa Eu tô até andando aqui em casa Pra ver se tinha alguém quando a gente saiu Sei lá Mas não faz sentido Teria alguém aqui Sendo que a pessoa dele aqui tem entrado com a gente aqui A gente iria ver, né? Galera, é o seguinte Eu e a Nathalia A gente tava conversando E a gente teve ideia de ir lá pro estúdio A gente vai ficar lá E olhando pela porta Pela grita da porta Tudo que a Alexa tá fazendo Tem, né? Sim Porque lá a gente fica mais à vontade Pode falar mais alto Vamos então em silêncio Vamos Tá passando do lado dela Silêncio Quem está aí? Viu que tem alguém aqui em casa Mas ela não sabe quem é a gente Não sabe quem é a gente Porque senão ela teria falado Já voltaram? Vamos conversar Olha cá, gente Ela não sabe quem é a gente Ela pode achar que tem alguém aqui Mas não faz sentido Ela tava conversando com alguém Então é óbvio que pra ela Teria alguém aqui Mas aí agora do nada Será que a pessoa que ela tá conversando Não dá pra ser vista aos olhos humanos? Tipo, uma pessoa invisível E aí tipo assim A pessoa invisível ao mesmo tempo Não consegue fazer barulho invisível Sei lá Ai que bizarro E aí tipo assim Quando ela ouve um barulho De alguém normal fazendo Ela estranhou Isso é bizarro Isso é muito bizarro De verdade Faz todo sentido Ai rapaziada Sinceramente Eu não tenho ideia, velho Cara, é Tá estranho, velho Tá estranho Até que o estúdio Pelo menos a gente consegue pensar E fazer Meu Deus A luz apagou Ela só te apagou Ué Deixa eu ver se eu consigo Ué Queimou 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 Queimou, velho Tá bom Tá bom É escuro, né Beleza que tá de dia Não era pra estar escuro Mas por causa do blackout Que a gente colocou A gente vai ter que comprar Não escuro Mas tudo bem Beleza, a gente tem que ficar calada agora Vamos tentar voltar Lá pra sala, tá? Tá Vamos lá Tá trancado Você trancou por quê? Tá trancada não Não fui Ué Tá trancada ainda Não fui eu Que tranquei A chave tá aqui, ó Acabei de abrir Não dá pra rodar mais Não dá pra rodar mais E a porta não tá abrindo Deixa eu tentar Amor Eu acho que foi ela Eu acho que foi ela, velho Meu Deus do céu Ela trancou a gente Dentro do estúdio E apagou a luz Ah, meu Deus do céu Ela já sabe que a gente tá aqui Não vou nem falar baixo mais Galera, é o seguinte A Alexa acabou de trancar a gente Dentro do estúdio Eu acho que foi ela Não sei Pera, essa chave não é possível Ela deve ter falhado Será que essa chave não é daqui? É do quarto? Mas tem duas Vamos tentar outra Pera Tentar essa outra aqui Deixa eu ver Não tá Não tá indo, velho Não tá indo Pera, deixa eu Faz o seguinte Ó Pra trancar tá dando Só que aí pra destrancar Destranca um E chega no limite Quando que chega no limite Não abre mais Ah, meu Deus Rapaziada Eu não sei o que tá acontecendo, velho Deixa eu falar Eu vou falar com ela Eu vou falar com ela Vou confessar que a gente tá aqui Vou, vou Alexa Abre a porta do estúdio Ah, meu Deus do céu Ela não consegue fazer isso, velho Ela falou lá Alexa Eu estou mandando você Abrir a porta do estúdio Agora Ah, meu Deus Ela não tá abrindo, amor Ela não tá querendo abrir, velho O que 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 fez agora? A gente tá preso Véi Deixa eu pensar Deixa eu pensar A gente tem um computador A gente pode mandar mensagem Às vezes pra alguém E o que que vai adiantar, amor? Ela não vai deixar nem a pessoa Entrar em casa Ela vai trancar a porta de casa também Como que ela fez isso, velho? Se ela não tem nem perna Nem braço, amor E outra A chave tá com a gente Não tá lá fora Como é que ela trancou a porta Pelo lado de fora, velho? Oh, isso tá muito bizarro, velho Isso tá muito bizarro Já sei Já sei Pensa comigo Se ela tava falando com alguém Ela não tá sozinha E se essa outra pessoa Que ela tá falando Trancou a gente aqui agora Faz sentido Com uma outra chave Véi Eu tô tentando procurar um grampo Pra gente tentar abrir com o grampo Meu Deus do céu, velho Oh, meu Deus do céu Eu não sei o que fazer, mano Eu não sei o que fazer Já era, velho Consegui sair Bom, a gente tentou Ficar por Um passo à frente da Alexa E ela ficou um passo à frente da gente Vê se a galera consegue ver daqui Deixa eu ver, deixa eu ver Pelo negócio Caraca Dá pra ver lá na sala Dá pra ver lá na sala, amor Dá pra ver lá na sala Olha A mesa As cadeiras Ali A porta Com a chave Umas coisas no chão Mas não tem ninguém Não tem ninguém Que eu vi no teto Nada também Bizarro Que bizarro, rapaziada Rapaziada, é o seguinte A gente tá desistindo, mano A gente tá desistindo Não tem como mais A gente vai tentar pelo menos No computador Amor Abriu Abriu a porta Você que abriu Claro que não Mas tava lá do outro lado Como é que a porta abriu assim? Tenho uma ideia Galera, é o seguinte A porta abriu do nada, velho A porta abriu sozinha Eu não sei se eu consegui pegar na câmera Mas a porta abriu sozinha, mano Às vezes pegou quem abriu? Será? Na câmera? Você tava gravando Ô Ô Quem que fez isso? Quem que fez isso? Essa brincadeira com a gente? Pode aparecer Onde você tá? Tá ajudando a Alexa aí, né? Vou confessar O intuito era ficar 24 horas Te observando Te espionando Só que Não conheço essa Ah Agora você não conhece Agora você não conhece O intuito era ficar aqui Te observando E te espionando Só que você Você tem Tem alguma câmera Amor Tem alguma câmera Em algum lugar Pode ter alguma câmera Espionando a gente Dá, Alex E a gente não sabe Aquilo ali não é câmera, rapaziada Isso aqui é um negócio de cheirinho Que a gente colocou, tá? E se ela tiver Uma câmera embutida Naquele negócio? Não faz sentido, amor Porque eu comprei No supermercado lacrado Rapaziada, é o seguinte Eu não sei o que tá acontecendo, velho Normal isso não é, mano Normal isso não é Eu vou desligar, Alex Vou desligar Pronto Vai ficar aqui Ligado agora não Só quando eu precisar Que eu vou te ligar, tá? Não, velho Isso é bizarro É bizarro Sinceramente Rapaziada O intuito desse vídeo Era passar 24 horas Piorando a Alexa Mas não deu, velho Não deu Não sei nem se eu vou postar Esse vídeo, mano Se bem que eu vou postar Porque aconteceu Umas coisas bizarras, mano Mas eu vou postar Só pra vocês verem Que realmente tá acontecendo Umas coisas bizarras É isso, rapaziada Eu vou fazer o seguinte Vou virando esse vídeo por aqui Se vocês quiserem Eu continuo trazendo Algumas coisas sobre a Alexa Eu tentei investigar hoje A gente tentou passar o dia aqui Investigando Mas não deu certo Mas eu não vou desistir Agora ela tá desligada Ela provavelmente não tá me escutando Eu vou ligar ela de novo depois E eu vou tentar Ficar de olho nela Observar ela Eu vou tentar fazer Outro tipo de investigações Tá? É isso Se vocês quiserem que eu traga No canal essas investigações Que eu vou fazer É só deixar muito like E comenta aí Fala assim Ah, eu quero que você traga Mais vídeos com a Alexa Fechou? É isso, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau